Bom, estamos começando aqui no Grupo Jovem Pan, mais um Liderança e Inovação, que você já sabe, tem por propósito, lá atrás, daqui a pouco a gente completa inclusive um ano, tem por propósito inspirar as melhores práticas, ideias inovadoras, pensamentos de liderança que sejam muito contemporâneos, então o espírito, o propósito do programa é sempre esse, você que nos acompanha já há bastante tempo, sabe, conhece e hoje eu tenho o privilégio, o prazer de receber um empresário que está fazendo uma revolução, sobretudo no Rio de Janeiro, eu vou perguntar se isso vai vazar no bom sentido dessa palavra para o Brasil, mas está fazendo uma revolução no mercado imobiliário, uma grande incorporadora, que aliás acabou de fazer um grande negócio, não vou dar o spoiler ainda não, não vou dar a notícia ainda não, vou dar essa notícia no final, mas hoje conosco aqui no Liderança e Inovação, nosso Henrique Blecher, ele é sócio e CEO da Byte Incorporadora, é essa companhia que está fazendo história no mundo imobiliário do Rio de Janeiro. Henrique, grande prazer em te receber aqui no Liderança e Inovação para contar, enfim, essa literal revolução que você está fazendo no mercado lá no Rio de Janeiro. Obrigado, Clain, obrigado Jovem Pan, prazer estar aqui contigo, sempre um prazer estar conversando, conversar com você sobre, especialmente sobre o Rio, então nem se fala. Bom, deixa eu, aqui por hábito, Henrique, no nosso programa, a gente gosta de conhecer a história, né, dos nossos convidados, dos nossos entrevistados, etc, porque é isso, você já sabe, eu já te comentei, estava conversando contigo, Henrique, antes do programa, o barato aqui é inspirar, nos assistem empresários, executivos, universitários, então o barato aqui é inspirar. E a gente começa tentando inspirar as pessoas e a tua história é inspiradora, conhecendo a tua trajetória. Então conta lá de trás, você que é formado, né, você é advogado, né, fez aí especialização em Direito e Economia na London School of Economics, mas enfim, conta pra nós aqui no Liderança e Inovação a trajetória do Henrique Blecher. É bom, eu sou carioca, né, nascido e criado no Rio de Janeiro, bem de uma família, meu pai é imigrante, alemão, a minha mãe é pernambucana, então é um pouco de música de Chico Buarque aí. E cheguei no Rio, nasci no Rio, e na verdade, cara, eu acabei sendo advogado um pouco por acaso, porque eu sempre gostei de empreender, né, sempre gostei de trabalhar, na verdade. Eu, 14 anos, eu comecei a trabalhar. É, fui ser camelô de sapato no Madureira, meu pai era dono de loja de sapato. Ah, é? É. Lá no Rio? Lá no Rio. Lá no Rio. Qual loja? Comerciante. Era da Magui, era uma loja de mulher. E aí, tinha trabalhado na Polar, montou a Magui, e eu sempre tive essa coisa, sempre tive essa coisa de trabalho, né, de gostar de trabalhar, meu pai, família judaica e tal. E aí, foi por acaso, porque eu comecei a trabalhar há 14, 15 anos, fui ser camelô de calçados no Mercadão de Madureira, e meu pai dava a maior força. Posso só fazer uma observação, se você me permite, Henrique? De novo, se você tá afim, é isso aí. Espaço tem. É aquilo que eu sempre digo aqui no nosso programa, no Liderança e Inovação. Independente de qualquer matiz política, se a gente tem vontade, se a gente tá afim de fazer, a gente bota de pé e faz. Aí, o Henrique começou nessa posição, correndo atrás, e vamos nessa. Perdão, eu só queria pontuar. Não, eu imagino. Morava em Copa, pegava o ônibus de manhãzinha lá, fazia o meu e voltava pra escola. E aí, trabalhando, enfim, meu pai passou pela situação toda do Collor, né, aquela confisco e tal, a família começou a ter problemas financeiros graves, e aí no meio do caminho eu comecei a namorar uma menina, e sempre trabalhando, mas não tinha ideia do que eu fazia, assim. E aí, a mãe dela falou, cara, faz direito, você tem tudo pra fazer direito, você fala bem, você articula, não sei o quê. Acho que isso já vinha um pouco na minha história, né, de vendedor, né, vamos chamar assim. Você sabe o que eu costumo dizer, minha esposa, Larissa, aqui, ó, manda um grande beijo, Larissa é advogada. Pra mim, os advogados são grandes vendedores no final do dia, são grandes pessoas de marketing, né, porque embalam num determinado pensamento pra poder, obviamente, vencer lá uma contenda. É verdade. Foi aí que começou, eu fiz direito, mas na verdade, assim, eu sempre gostei de business, na verdade, assim. Então, direito pra mim, hoje me ajuda muito, assim, eu fiz direito e fiz mestrado, fiz mestrado em filosofia do direito, gosto de estudar, sempre gostei, mas hoje direito me ajuda muito a ser empresário, né, na verdade, porque no Brasil, então, nem se fala, você tem que aprender a agirir risco, né. E quanto mais conhecimento jurídico você tem no Brasil, melhor. Até porque é um país complexo, em termos jurídicos. Empreender no Brasil é uma grande aventura. Divertida, mas é uma grande aventura. É uma grande aventura, você sabe muito bem disso. Assim começou, e aí eu fui trabalhar no mercado financeiro. Isso aí, tamo o quê? Meados dos anos 2000, ali? Início dos anos 2000. Legal. Me encontrei no mercado financeiro, gostei muito. Experimentei advogar um tempo, não curti. E sempre a área acadêmica, em paralelo com a minha atividade profissional. Sempre gostei muito de estudar. E aí surgiu a oportunidade de morar em Londres, com a minha primeira mulher, mãe da minha filha Vitória, que tem 15 anos, hoje mora comigo. A gente foi morar em Londres e lá, mesma coisa, trabalhando, estudando, fazendo mestrado, doutorado, depois. Mas sempre lá em Londres eu já comecei, já montei uma startup, depois eu vendia, que era basicamente uma gestão de frota, de particular, não vou entrar aqui no mérito, mas a ideia era muito boa, depois eu vendia, depois eu comecei a... Tudo na Inglaterra. Tudo na Inglaterra. Depois eu comecei a desenhar um esboço de um projeto de venda de seguro, que hoje aí tá super, tá começando a bombar isso, mas lá em Londres, já tinha em 2009, 10, comecei a esboçar uma ideia de seguro... Localizado ali. É, por tempo, delimitado, né, que era uma coisa que tava nascendo ainda lá. Eu comecei a fazer um pouco isso, e aí voltei pro Brasil em 2011. Quer dizer, empreendedor nato, né? É, sempre gostei de empreender. Voltei pro Brasil e comecei... Aí, de fato, no Brasil, eu encarei isso, falei, cara, quero empreender, não quero mais ser... Não quero mais trabalhar pra ninguém, enfim. Aí comecei a minha vida no mercado milhão e começa um pouco por aí. Quando comecei, montei minha primeira incorporadora, aqui em São Paulo. Ah, começa aqui em São Paulo, não era a Bate, né? Vim morar no Rio, monto com mais três amigos numa incorporadora, na primeira já tomo uma porrada na cabeça. Primeiro tempo que a gente comprou foi desapropriado pelo município. Aí eu falei, putz, já foi o primeiro... Isso aqui em São Paulo, né? São Paulo. Primeira aula do pós-doutorado imobiliário. Mas aí tem resiliência também, né? Tem, tem. Que é vertical, fundamental pra quem quer empreender, né? Porque porrada vai tomar, né? Com certeza. Caldo vai tomar. Não, eu tinha tomado dinheiro de investidora, uma pessoa querida, muito desespero. Aí, graças a Deus, resolveu. Mas aí, vou pro Rio e aí eu... O que que eu faço? Assim, acho que isso é legal também pra quem gosta de empreender e quem pensa em empreender. Falei, cara, eu gostei desse mercado, eu preciso aprender esse mercado pra valer. Aí eu fui executivo quatro anos numa construtora grande no Rio. E ali eu aprendi bastante. Depois que eu fiquei lá quatro anos, eu saí, aí sim, me sentindo bem, mais preparado. Fez uma universidade durante quatro anos numa grande construtora. É fundamental, né? Claro, conhecer do teu negócio. Exatamente. Ninguém quer empreender, é importante conhecer do negócio. E é importante conhecer os problemas, né? Todos que você pode enfrentar. Você sabe que só pra pontuar o que você tá dizendo, Henrique, que eu sempre tive, obviamente, uma paixão imensa por arte e cultura, tanto que o meu negócio é esse, entretenimento, música, enfim. Mas exatamente com esse pensamento, já lá atrás, desejando empreender... Bom, vocês sabem que me assistem já há quase um ano, mas dividindo com você, Henrique, eu decidi entrar numa gravadora. Porque no final, na época, né, nos 90, música tá em tudo, né? Música tá nas campanhas, música tá no restaurante, música tá no shopping center, música tá... toda a parte tá no cinema, enfim. E durante, literalmente, 10 anos, eu fiz uma grande universidade do mundo de entretenimento, trabalhando na Sony mesmo. Quando eu, então, resolvi partir pro meu negócio. Exatamente o que você contou. Exatamente, foi um pouco que eu fiz, né? Foi um pouco que eu fiz, trabalhei nessa construtora. Uma construtora grande, que tinha todos os problemas que você podia imaginar. E eu era o head da área jurídica, financeira, montei uma área de clientes e tal, e aprendi muito, muito. Depois eu saio da construtora, ela continua, e aí... Já tamo o quê? 2015? Tamo em 2016. Legal. Aí eu monto um... Porque a Byte é 17, né? É, monto um embrião de asset, um amigo meu que vinha de uma... tinha vendido uma asset dele. Começo a ver que a coisa não ia andar muito bem, aí eu me junto aos meus sócios, que são meus sócios hoje. Início de 17, monto a Byte. E aí, enfim, uma coisa... Todo mundo, eu tava até comentando um pouco antes, todo mundo falando que você é maluco, montar... Pô, meu caro no bilhão de 2017, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tava destruído, né? Lava jato, OGX, que não tinha mais óleo, era violência, governador preso, enfim... Governadores presos. Governadores presos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que tem uma pergunta, né? Porque você se diz um carioca apaixonado, que é exatamente o que eu sou. E eu compactuo do teu pensamento, mas queria que você comentasse. Apesar da tua paixão, é isso, né? O Rio tem imensas questões, né? Mas você segue acreditando e confiante que o Rio de Janeiro pode virar esse jogo? Sim, cara, eu sou muito... Eu faço questão de falar sobre isso, Henrique. Vai ser um grande vendedor do Rio de Janeiro. Esse é o assunto que eu mais gosto. E o Rio merece. O Rio merece. Esse é o assunto que eu mais gosto de falar, cara. Eu sou apaixonado pelo Rio. Hoje tem um monte de gente dizendo que é apaixonado pelo Rio, porque acho que virou moda. Mas, assim, eu... É a minha cidade, meu quintal, é onde eu nasci, onde eu fui criado. E eu vejo quanto tem de potência e quanto a gente joga fora essa potência. A gente conversa um pouco muito sobre isso, assim. É uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem uma infra bacana, acolhedora, um povo legal. Tem questões de violência, mas acho que todo lugar tem aqui no Brasil. Hoje até é bem mais sob gestão. Mas, assim, é uma cidade com uma potência enorme. Se você olhar, assim, os 80 cariocas mais notáveis, você vai ver nomes como, pô, Paulo Leman, você vai ver Marcel Teles, Cicupira, André Esteves, Salute, Ben Chimol, enfim, Marcelo Glazer. Você vai mundo afora, assim. E aí, você fala, cara, esses caras estavam aqui, esses caras nasceram aqui, viveram aqui, começaram suas vidas profissionais aqui. Então, assim, eu acredito que dá pra voltar a ter essa realidade. Ó, cariocas que nos assistem, hein? Vamos dar esse gasto que tem que pensar dessa maneira, que é como eu penso também. Porque também tem muito de uma energia que acaba sendo colocada ao contrário, né, Henrique? E aí fica uma coisa de um ciclo que, de virtuoso, não tem nada. Uma coisa amarrada e ancorada, né? Exato. Tem que virar essa energia, né? É, essa coisa meio que... Ai que falava isso, né, de vez em quando, essa energia de cachorro vira lá. É, cara, tem que jogar isso pra fora. Carioca tá muito assim, né? Acho que a gente tem que virar um pouco isso. O Eduardo, como prefeito, ele traz um pouco essa energia, mas acho que tem que ser uma coisa de todo mundo. Eu tava trocando uma ideia com um grande empresário, um dos maiores do Brasil, que também é carioca, semana passada, ele falou, Cara, se eu fosse prefeito, eu ia exigir que todo carioca desses caras aí passasse um dia por mês no Rio. Pelo menos um dia. Porque é você andando na cidade, vivendo na cidade, que você percebe os problemas e as soluções que você pode criar, né? Agora, Henrique, eu te vi essa pergunta, um, porque eu gosto do teu posicionamento, repito, compactuo com ele, penso dessa forma, mas dois, porque a BAIT é a prova viva, né? A prova tangível. É verdade. Que o Rio dá certo, sim. Se bem feito, de forma inovadora, com liderança, etc. Cinco anos de BAIT e a companhia é um fenômeno. Primeiro, qual é o posicionamento chave da BAIT? E por quê? E de que forma um sucesso tão tsunami em somente cinco anos? Eu acho, a gente começa, né? A gente começa a BAIT falando assim de prazer. Nós somos a BAIT, né? Eu acho que essa coisa de... Nós somos uma empresa realmente com DNA muito carioca. Todos os meus sócios são cariocas. Pessoas que podiam estar morando em qualquer lugar do mundo. Escolheram morar no Rio. E uma empresa que se posiciona... A gente não quer, não tem a pretensão de ser melhor do que ninguém. A gente simplesmente olhou pro mercado do Rio. Viu o que em termos de arquitetura, de design, de percepção de morar, né? De o que é importante pra gente morar. A gente percebeu que, pô, a gente não se identificava com o que tinha ali. Falei, vamos tentar trazer uma proposta diferente. E eu acho que foi um pouco isso, assim. Jogar o nosso jogo sem se preocupar com as pessoas. Tentar fazer uma coisa que a gente aposta, que a gente acredita, que eu moraria, que meus sócios morariam e tal. E buscar terrenos que, às vezes, as pessoas também não acreditavam mais. E, de certa forma, eu costumo brincar que... Aí, mais num campo mais energético, que a cidade escolheu a gente pra fazer terrenos muito legais. E foi o que fez a gente se destacar, né? Então, a gente teve a graça e a satisfação de, em série, fazer o antigo Plataforma, onde era a Churrascaria Plataforma, se deve ter ido muito. Fazer a antiga clínica do professor Ivo Pitangui. A gente fez o último terreno da Avenida Atlântica. A gente fez e vai desenvolver e lançar o Palacete Modesto Leal e Laranjeiras, que é um lugar maravilhoso. A gente comprou o Arpoador, onde era o Bingo Arpoador, onde era um endereço clássico também. Então, assim, a gente foi meio escolhido pela cidade. É curioso, Henrique, porque, enfim, claro que eu carioca que sou e transitando na cidade, mas, assim, são espaços icônicos e que estavam perdidos e, entre aspas, abandonados. Sei que ninguém olhasse, né? Então tem um pouco também de olhar, mas, ao mesmo tempo, de muita inovação por trás da parte. Inovação é um mote fundamental para vocês. Total, total. A gente olha um lugar com um olhar de o que a gente pode fazer aqui, mais inovador e mostrar um pouco o que o carioca não está acostumado a ver. Tipo, olha só, acho que você vai gostar disso aqui, deixa eu te mostrar. Então, a gente fez isso ao longo, você falou cinco anos, mas, na real, foram dois e meio, três. É porque tem a pandemia, né? A gente tomou uma pandemia pela frente. A gente demorou um ano e meio para montar, né? Mas você me contou a história da pandemia, que eu queria que você contasse aqui no Liderança e Inovação. Você se surpreendeu com os resultados. Me conta aqui para nós, divide conosco essa história. A gente demorou um ano e meio para montar a empresa e comprar o primeiro terreno, tendo pequenininho. Aí, eu sei, estamos falando de 2018. 2018 e meio, mais ou menos. Aí, em 2019, a gente compra. Lá na Avenida de Moraes. Aí, em 2019, pequenininho. Em 2019, a gente compra o outro terreno. E a gente já toma a primeira pancada, que foi um pedido de tombamento da casa, uma casa velha que tinha lá, que tinham falado que o Tom Jobim tinha escrito Garota de Ipanema lá, que não era verdade. Então, aquela coisa e tal. E você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo ganhando casca. E aí, a gente compra Atlântica e Dona Mariana, o Ivo, onde era o professor Ivo Pitangui, lá na clínica dele. Quando a gente compra, 19, a gente entra 20 acelerado, feliz. Falei, pô, taxa de juros caindo. Falei, cara, vai ser o momento do mercado imobiliário. Uma pergunta aí. Você tinha uma instituição do teu lado, uma instituição financeira, um banco que aportava recursos, foi recursos próprios? Quer dizer, como é que funciona? A gente até aí também tem inovação, né? É por isso que eu estou te perguntando. Porque tem que ter inovação em toda parte, né? Isso aí tem inovação, né? O meu histórico de mercado de capitais, o meu sócio também. A gente construiu uma plataforma de investimento. A gente trouxe, basicamente, três grupos de investidores. Fora a gente também, né? Claro. E a gente montou uma plataforma com esses projetos. Então, a gente captou nessa plataforma algo em torno de 150 milhões de reais. Fora dinheiro da própria companhia. Quer dizer, não foi dinheiro captado, né? Como um empréstimo ou uma linha. Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, não. É como se fosse um fundo, você estava captando recursos para aquele fundo e o investimento num fundo. Exato. Desse fundo seria aquele empreendimento. Exato. A gente criou estruturas... Que isso é inovação absoluta, né? A gente criou estruturas de sociedade em conta de participação. Legal. Com proteção patrimonial para todo mundo e tal. O risco era sempre nosso, obviamente. E aí a gente começou a acelerar o crescimento. Aí 2020, muito perto do primeiro aporte dessa plataforma, aconteceu a pandemia. E aí todo mundo tirou o time de campo. Não, calma aí, espera. E a gente com mais de 100 milhões de compromissos contratados. Cara, acabou, né? Assim, tentei. Vou de galinha. E aí, mas eu percebi, cara, e foi engraçado porque eu fui trocar de carro. Acho que aconteceu essa história. Eu fui comprar um carro, cheguei lá grande na concessionária, falei, não, eu quero trocar de carro e tal, sei o quê. Quero desconto. Falei, pô, esse cara não deve estar vendendo carro nenhum, né? No meio da pandemia, quem tá comprando carro? Aí, cara, ele falou assim, não, eu não tenho desconto. Não, como assim? Eu tô comprando carro de tal valor, não tenho desconto. Se quiser, é isso. Falei, cara, mas quem tá comprando carro? Meu irmão, se não quiser, tem fila. E olha de novo o Rio de Janeiro, né? Tamo no Rio, hein? Não é que você tá indo em Manhattan lá na pandemia, não. Não, tamo no Rio. E aí, cara, aquela coisa, eu falei, cara, o mercado, assim, o consumo acelerou por duas razões. Na hora eu pensei, cara, o cara quer ter o que ele não, o que ele sempre quis ter e não queria gastar e tal. Porque, pô, tá juros caindo, o dinheiro do cara não tava rendendo. Aí eu cheguei na empresa, cara, falei, cara, vamos lançar o Atlântico, foi o primeiro, o mais rápido possível. Isso vai acontecer, esse fenômeno vai acontecer no mercado imobiliário. E não deu outro, a gente acelerou o Atlântico no meio da pandemia. É, tem a TV, né, Henrique? Também tem, quer dizer, pro empreendedor que tem o nível de sucesso que você tem com a Byte, tem também entender como um xadrista, né? Jogadas muito adiante e apostar que aquilo vai acontecer dentro daquilo que você tá imaginando. E você sabe, se conhece bem o Rio, se é carioca, a Avenida Atlântica, ela tá num limbo ainda, né? É, daqui a pouco ela vai voltar com tudo, não tem dúvida. Já está um pouco. A gente já deu essa primeira catapontada nela, mas assim, ela naquela época tava num limbo, Copacabana, aquela coisa, o que vai ser, o que não vai ser. Todos os meus pares aí falaram, você é maluco ter que comprar esse terreno nesse preço e tal. Falei, cara, vai dar certo. E aí, com essa coisa toda que aconteceu na pandemia, falei, cara, vamos lançar. A gente achou uma brecha em agosto, quando a pandemia deu uma arrefecida, assim, um pouquinho. Agosto de 20. De 20. A gente achou uma brecha pra lançar. É curioso, né? Porque a pandemia, ela gerou uma espécie de sensação de finitude, né? Porque as pessoas nunca pensam muito em morte, né? É como se você... É se eu morrer, não é quando, é se, né? E a pandemia trouxe essa sensação. Então, aquela grana ali, guardada, aquele dinheiro, né? Então, vou botar pra rodar e vamos nessa. Vou fazer alguma coisa. Sabe que dois dias antes do lançamento do Atlântico, veio um casalzinho de... Um casal lindo, assim, devia ter uns 80 anos, assim, um casal. Casados há 50 e tantos anos. Aí eu perguntei, eu gosto de atender, né? Meus clientes. Eu perguntei, eu falei, cara, o que você vai comprar? Mas isso no Atlântico, no terreno lá. Três dias antes do lançamento. O que você quer comprar e tal? Aí ele falou, pô, filho, meu filho, eu sempre quis morar na Atlântica, sempre, nunca comprei, porque guardava dinheiro. Pô, a vida é muito curta, o Covid tá aí. Olha a sensação de finitude. E ali, cara, eu falei, cara, a gente vai arrebentar. E aí eu falei, vamos lançar, a gente vai arrebentar, eu tava um pouco com medo. E aí, cara, foi sucesso. É porque você foi na contramão total, eu sou um crente... Todo mundo mexendo uma mão. Um crente absoluto na contramão. Todo mundo me achando maluco. O cara é maluco, é maluco. Quanto mais se acha maluco, maior a chance do negócio dar certo. E aí o resultado de venda foi bizarro. Foi bizarro, foi bizarro, foi surpreendente. E ali, e ali, de fato, assim, eu, com toda a modéstia do mundo, eu acho que ali foi a retomada do Mercado Ambiental do Rio nesse cenário, desse cenário que a gente vinha de 2015, 14, de tanta tristeza, né? Teve um evento em 2019, 18, de um lançamento bacana, mas ali, na pandemia, todo mundo meio triste, meio caído. Ali deu, e ali meus pares, os outros empresários, falou, cara, vambora, agora é a hora. E aí foi um sucesso atrás do outro, não só meu também. Agora Henrique, tem uma coisa também de design muito profundo em tudo que a Byte faz. Tem todo um pensamento muito bem construído, né? Inclusive, sob o ponto de vista, você me comentava também no encontro que tivemos, sob o ponto de vista daquela coisa, porque o mercado imobiliário, me corrija se eu estiver errado, mas essencialmente é um mercado meio clássico, né? Com práticas muito clássicas, né? E vocês Byte entram, você que não conhece empreendimentos da Byte são impressionantes, a impressão que você tem é que você está em um outro lugar, você percebe claramente, sob o ponto de vista do design, da arquitetura, etc, você está em um lugar muito avançado, mas além disso, eu queria que você comentasse como é que é esse pensamento, como é que ele funciona, vocês também inovaram nos estandes, né? Você mencionou aí do arpoador, por exemplo, você entrava, a impressão que você tinha que estava, sei lá, na Disney. Comenta esses dois pontos, por favor, Henrique. Que é inovação também. É, a gente, como eu te falei, a gente queria fazer um negócio para a gente, eu queria morar nesse lugar. Uma preocupação enorme com todos os detalhes. Trazer arquitetos que não eram do cenário carioca. E apostar em arquitetos cariocas que eventualmente não tinham tanta liberdade para trabalhar, porque os incorporadores às vezes travam muito essa criatividade. O lado criativo. É, exatamente. Então, esse foi um lado, tipo assim, vamos fazer o que você sempre sonhou. Vamos ver o que dá certo. Acho que o Barão da Torre é um exemplo. A gente virou o prédio totalmente para a lateral porque naturalmente isso seria um prédio com caixotinho e tal. A gente virou o prédio para a lateral que tem uma vila. Então, a gente foi dando asa para o arquiteto trabalhar. Trazendo arquitetos de fora. E trazendo tecnologia. Então, o estande entra nesse negócio. Nesse lugar. É, a gente não... Eu nunca fiz decorado. É uma coisa muito natural, né? Quando você faz o lançamento você faz o apartamento decorado. Eu falei, cara, mas eu preciso mostrar para o meu cliente e para o meu primeiro cliente que é o corretor que é fundamental que eu preciso mostrar para ele a sensação que ele sinta o que eu sinto, né? E aí é tecnologia, né? Então, a gente começou a trazer muita tecnologia para o estande. Somado a isso o fato da pandemia impedir que as pessoas... Muitas pessoas não queriam ir ao estande. a gente também trabalhar com muita tecnologia de 3D para a pessoa poder ver o que ela está comprando entender um pouco do que ela está comprando e tal. Coisas que no mercado imobiliário sempre está atrás, né? Na inovação. A visão que eu tenho é que é tudo muito clássico, né? Tudo muito padrão de 20, 30... se vende como se vendia 50 anos atrás. Exatamente. E eu acho que um dos grandes baratos da Byte não só pelo produto em si que é exímio, né? Sobre todos os aspectos mas também esse pensamento e marketing, Henrique que é fundamental, né? Que vem junto com essa história de inovação. Pois é, qual é a cabeça também de inovação no lugar nesse campo do marketing? E vem junto com essa cabeça de inovação. Então a gente trouxe essa inovação muito forte a gente foi buscar e eu busco o tempo inteiro. Eu tenho super alegria de ver hoje empresários que são do Rio fazerem parecido assim, eu acho bacana o cara pegar minha ideia transformar numa outra ideia enfim, acho que isso é muito legal. Inspira, né? É, isso é muito interessante. Vocês hoje são fontes de inspiração no mercado carioca. E marketing, cara sempre foi o coração da empresa. A gente trabalhou a gente sempre trabalhou muito marketing sempre foi muito preocupado com marketing e marketing é engraçado a gente faz o marketing de produto mas a gente sempre desde o início teve muita preocupação com o marketing da companhia o brand mesmo como é que a gente mostra aquilo que a gente acredita. Se é bait é bom, né? Exatamente é um pouco isso. A minha sócia ela é mais focada nessa questão de marketing ela ajuda bastante mas sempre trazendo essa ideia de confiança de governança de transparência e ambiente digital vocês têm uma jornada muito importante em ambiente digital também. A gente foi talvez um dos primeiros ou o primeiro do Rio de Janeiro a lançar com um contrato digital a gente vendeu 70% no Atlântico digital hoje a gente não vende de nada físico só digital só digital no meio da pandemia então isso a gente vai aprendendo e vai trazer e é como você falou a diversidade é que faz o bom marinheiro então a gente aprendeu muito nesse processo de ter que se digitalizar por conta da impossibilidade do contato humano agora nessa jornada Henrique de absoluta vitória da Byte em 5 anos e é curioso que aí te dando um depoimento pessoal já te comentei isso também mas enfim eu estou andando pelo Rio de Janeiro dois, três anos para cá e daqui a pouco bate ali bate ali bate ali acontece exatamente o efeito que você buscava em ambientes digitais e gente me comentando aconteceu exatamente comigo de repente uma marca que é muito o que são 5 anos para uma marca nada a Jovem Pan o grupo Jovem Pan tem 78 anos 5 anos não são nada mas em 5 anos vocês realmente conseguiram construir isso que é muito muito impressionante muito bem essa jornada muito vitoriosa algum plano de expansão para além para além do Rio de Janeiro ou por hora o foco ainda está no Rio de Janeiro o nosso foco nunca foi territorial o nosso foco sempre foi de nicho mesmo tanto é que a gente estava olhando muito São Paulo olhando muito o comportamento do mercado aqui eu morei aqui 5 anos eu conheço bem a cidade o teu produto é muito paulistano ele tem muito a ver com São Paulo é muito sofisticado a gente tem bastante um olhar bastante positivo sobre a cidade e aí no meio do caminho assim a gente estava nesse processo de construção da nossa expansão no meio do caminho uma marca reconheceu a gente olhou a gente como um digamos uma uma marca importante um label um label importante para ela ter para usar o mundo da música é um label importante para ela ter e até para para ter essa retomada dessa grande marca que nos viu que na minha opinião é e continua sendo a grande marca familiar do brasileiro ela nos viu ela nos chamou para uma conversa e começamos uma conversa e efetivamente ela fez uma proposta de aquisição da gente esse é um processo que começou no passado esse processo começou em dezembro Gafisa né estamos falando da Gafisa foi a Gafisa esse processo começou em dezembro após o lançamento do Canto que foi nosso empreendimento no Arpoador 550 milhões de VGV a gente vendeu 90% em um dia acho que é meio coisa de maluco esquema é padrão Rock in Rio né Henrique bota para vender termina em 7 horas coisa de maluco os estúdios acabaram em um dia olha a força do Rio exatamente os estúdios acabaram em um dia e a gente começou a conversar em dezembro a conversa caminhou também ontem né porque dezembro é ontem é ontem é mas do lado de lá vou te falar do lado de lá também tem um controlador que é super empreendedor também Nelson Tanuri né isso exatamente que junto com o time dele está querendo realizar em São Paulo eles já começaram a virar o jogo é nítido isso e o pessoal daqui é muito bom e ele queria exatamente a mesma coisa para a cidade do Rio e começou essa conversa a conversa evoluído super bem fizeram uma proposta binding que foi aceita por nós é que virou fato relevante e aí estamos aí nos finalmente saí de acertar o contrato final e nesse nesse novo formato né da companhia qual é a posição que você vai ter a gente vem de 100% da companhia né na concretização o negócio é 100% vendido os meus sócios saem né e eu fico ele me segurou queria dar uma velejada te confesso ele me segurou e cara a gente está ainda finalizando isso assim certamente o Rio né conheço muito aquilo ali vai ficar sob a minha responsabilidade mas a gente está conversando um pouco para ir um pouco mais além dessa história toda a gente está dependendo de algumas decisões até minhas e dele legal quer dizer eu faço certamente eu vou estar muito aqui sem dúvida nenhuma mas eu gosto muito de pontuar Henrique a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso liderança e inovação mas assim a gente começou a falar de Rio de Janeiro da tua paixão pela cidade minha também mas no final do dia quando você lidera quando você inova não tem território não tem tempo né porque se alguém contasse para alguém há seis anos atrás olha haverá uma construtora que daqui a um ano vai ser posta de pé chamada Bait no Rio de Janeiro vai fazer um sucesso estrondoso vai passar por uma pandemia durante dois anos e ao passo ao cabo de cinco anos será vendida para Gafis uma companhia gigantesca alguém acreditaria em você nem pensar não nem eu acreditaria acreditaria sim se não não estava aí cara Henrique a gente está chegando aqui no finalzinho desse papo ultra 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 inspirador e a gente normalmente eu normalmente gosto de finalizar com três perguntas sobretudo te ouvindo enfim e também me inspirando profundamente que eu tenho certeza que todo mundo está nos assistindo aqui em todo o grupo Jovem Pan no Youtube no Panflix nas 109 emissoras de AM e FM pelo Brasil inteiro enfim tenho certeza que a inspiração é de todos nós mas para você a primeira pergunta Henrique o que é ser um líder em 2022? ser um líder em 2022 Carlinho na minha opinião é você ser completamente comprometido com transparência governança com verdade ser aberto ser desconstruído eu acho que isso é fundamental bom isso aqui é DNA para você inovar significa o que? inovar significa talvez contar talvez histórias parecidas ou novas histórias a partir de uma nova narrativa e finalmente apaixonado pelo Rio de Janeiro certamente apaixonado pelo segmento imobiliário enfim qual o seu principal objetivo a longo prazo Henrique? já falou que quer velejar mas isso não conta aqui não, não, não a conversa aqui é business velejar você vai velejar os próximos anos eu tenho um compromisso finalizando com a Gafisa e continuar empreendendo eu sou empreendedor nato em qualquer área é claro que a gente e de novo sempre aprendendo porque eu sou um tarado por aprender mas continuar empreendendo eu não consigo me ver sem trabalhar sem empreender não tem a menor possibilidade Henrique valeu meu irmão especialíssima conversa obrigado cara valeu realização Jovem Pan News Tchau 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 Tchau